Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e mudou tudo. O presidente Jair Bolsonaro prometeu e cumpriu nessa sexta-feira dia 19 de fevereiro. Agora, todo mundo de olho no preço. Com essa mudança no comando, como vai ficar? Será que vai baixar? A preocupação nesse momento é com gás de cozinha? A preocupação nesse momento é com o aumento abusivo e absurdo da gasolina e também do diesel. E nem falar e nem tocar na questão do álcool. Pois é, combustível no Brasil está um caso sério e tudo está fazendo efeito dominó. Quando aumenta a gasolina, quando aumenta o diesel, tudo segue aumentando também. Pois é, e essa foi a decisão do presidente pensando nisso. Depois de anunciar a isenção de impostos federais para o diesel e também para o gás, contrariando a política de preços executada pela estatal, o presidente cumpre as promessas que fez de mexer na cúpula de petroleira ou da petroleira e retira o Roberto Castelo Branco do posto maior. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu o prometido e interveio na cúpula da Petrobras ao colocar o general Joaquim Silva e Luna no lugar de Roberto Castelo Branco. O anúncio foi feito em rede social e colocou um ponto final numa espiral de críticas à política de preços da estatal que segue as variações do mercado internacional. A decisão veio horas depois do presidente Bolsonaro reiterar na visita que fez a uma obra em Pernambuco ontem os ataques à gestão da empresa e também as sucessivas altas no preço dos combustíveis, algo que já tinha feito durante a sua live na última quinta-feira. Bem, o que foi dito? Abre aspas. O governo decidiu indicar o senhor Joaquim Silva e Luna para cumprir uma nova missão como conselheiro de administração e presidente da Petrobras. Após o encerramento do ciclo superior a dois anos do atual presidente senhor Roberto Castelo Branco, fecha aspas, afirma a postagem do presidente Jair Bolsonaro. Lembro que Silva e Luna é general da reserva e desde janeiro de 2019 era diretor-geral de Itaipu Binacional e Hidrelétrica que pertence ao Brasil e ao Paraguai. Além disso, foi o primeiro militar a ocupar o Ministério da Defesa desde a sua criação em 1999. A mensagem publicada por Bolsonaro tem um timbre do Ministério das Minas e Energia, algo que foi visto como o enfraquecimento do ministro Paulo Guedes da Economia, apoiador da gestão de Castelo Branco à frente da Petrobras e mais uma conquista da área militar do governo, pois a pasta é conduzida pelo almirante Bento Albuquerque. O último militar a presidir a petroleira foi o capitão de mar e guerra Telmo Dutra de Resende, no governo João Figueiredo. Em nota, a empresa informou que foi comunicado oficialmente pelo Ministério, solicitando providências a fim de convocar a Assembleia Geral Extraordinária, com o objetivo de promover a substituição e eleição de membro do Conselho de Administração, indicando Joaquim Silva e Luna em substituição a Roberto da Cunha Castelo Branco. Bem, a insatisfação do presidente Jair Bolsonaro com a cúpula da Petrobras foi ao auge na última live de quinta-feira, quando ele anunciou a isenção de impostos federais para o óleo diesel por dois meses e o gás de cozinha indefinitivamente. Já ali, prometeu a apoiadores que promoveria as alterações que concluiu ontem à noite. O mercado, porém, não gostou das ameaças de intervenção na estatal e reagiu mal. As ações ordinárias à petroleira despencaram 7,92%, fechando a R$ 27,10, sendo que as preferenciais sofreram um baque de 6,33%. Terminaram o dia negociadas a R$ 27,33 em um dia. A Petrobras perdeu, somente nesse dia, R$ 28 bilhões em valor de mercado. Mas ontem, em Sertânia, em Pernambuco, para o acionamento das comportas do trecho do ramal a Grécia, Bolsonaro reforçou as críticas a Castelo Branco e disse o seguinte, abre aspas, anuncio que teremos mudanças sim na Petrobras. Jamais vimos interferir nessa grande empresa na sua política de preço, mas o povo não pode ser surpreendido com certos reajustes. Faça-os mais com previsibilidade. É isso que queremos, fecha aspas, cobrou o presidente Jair Bolsonaro. Demais. Ele acrescentou, se lá fora aumenta o barril do petróleo, e aqui o dólar está alto. Sabemos das suas repercussões no preço do combustível, mas isso não vai continuar sendo um segredo do Estado. Exijo e cobro transparência de todos aqueles que têm a responsabilidade de indicar, fecha aspas, após ser pressionado pelos caminhoneiros e por setores empresariais, o presidente Bolsonaro anunciou que a partir do dia 1º de março vai zerar os tributos federais, incidentes no gás de cozinha permanentemente. E também sobre o diesel, as alíquotas de pis e cofins serão zeradas durante dois meses. A decisão veio depois de reajustes superiores a 27% nos preços dos combustíveis esse ano. A gasolina sofreu quatro e o diesel sofreu três aumentos. Pois é, o presidente tinha prometido que ia mudar e já anunciou, portanto, mudança na cúpula da Petrobras. Agora o que é que esperar? É aguardar. Durante dois meses vai ser todo mundo observando aí o preço dos combustíveis. Ele simplesmente fez a sua parte, zerou os impostos. E agora eu lembro que para segurar mais ainda os preços, principalmente da gasolina e do diesel, os estados também têm que fazer a sua parte, têm que diminuir aí os seus impostos. O governo está fazendo a sua parte, o governo federal agora. E o governo estadual ou os governos estaduais também vão querer seguir, reduzir? Tem que fazer isso. O que não pode estar nessa situação, gás de cozinha disparando, gasolina disparando, diesel também. O aumento que teve agora ontem foi 10% de gasolina, 15% no diesel. Isso não existe. Dá a tua opinião sobre isso, tá? Não esquece, dá um joinha, dá um like aqui, é importante você fazer isso. Dessa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever, está vendo aqui o nome inscrever, se destacar em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog, o blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. O presidente Bolsonaro prometeu e cumpriu, mudou o comando e agora todo mundo de olho nos preços. Gás de cozinha, gasolina, diesel, é ficar alerta. A informação aqui é de primeiro, principal, verdadeira, doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, o verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.